Rua Muita calmaria Vento sem saber Ventar É um sinal Que amor vai mal Doendo na raiz Um choro em vão Lamentação difícil Estar feliz A voz calando mais O coração jamais batendo É um sinal Que amor vai mal Doendo na raiz Um choro em vão Lamentação difícil Estar feliz A voz calando mais O coração jamais batendo Mais um pouco A natureza Põe a mão Faz a semente solta A germina desabrochar Um botão de flor Um cheiro de flor No ar Eu aprendi Na imensa escuridão Cometas São estrelas de verão Gotas de luz No céu do coração Eu aprendi Na imensa escuridão Cometas são estrelas de verão Gotas de luz Gotas de luz No céu do coração Ruas tão vazias Mesmo a luz Mesmo a luz do dia Um pressentimento Preciso andar Mar de nostalgia Muita calmaria Vento sem saber Ventar É um sinal Que amor vai mal Doendo na raiz Um choro em vão Lamentação Difícil é estar feliz A voz calando mais A voz calando mais O coração jamais Batendo É um sinal Que amor vai mal Doendo na raiz Um choro em vão Lamentação Difícil é estar feliz A voz calando mais A voz calando mais O coração jamais Batendo Mais um pouco A natureza põe a mão Faz a semente solta Germinar Desabrochar Um botão de flor Um cheiro de flor No ar Eu aprendi Na imensa escuridão Cometas são estrelas de verão Gotas de luz No céu do coração Eu aprendi Na imensa escuridão Cometas são estrelas de verão Gotas de luz No céu do coração